For nothing but an X, expired, exit from my life, an X, expired, exit from my life, an X, expired, exit from my life. E será que já mostra uma soberania aí no futebol, uma nova soberania, né cara? De novo, jogador aí que está entrando em muita evidência. Eu vou trazer pra vocês, né cara? Todas as informações nesse vídeo, tô lembrando aí desse começo do vídeo aí, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal também pra não perder mais nenhuma notícia do que sairá nos próximos dias relacionados a IEF 24, UFR. Você espera todas elas aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Trajados em portas, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado. Personalização e envio para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado. Primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre FIFA. Vou falar sobre IEF 24, porque como vocês sabem, o novo jogo da IE Sports está com previsão já de ser lançado. A IE Sports já tem, inclusive, o dia pra acontecer esse lançamento oficial. No vídeo de ontem, nós falamos sobre o trailer oficial do jogo. E no vídeo anterior, nós falamos sobre outros assuntos, como imagens que foram disponibilizadas gráficas do jogo. Imagens que foram vazadas, tá, rapaziada? Então, se você não viu, dá uma olhada por lá, porque lá nós trazemos todos esses assuntos, todos esses detalhes. Fechou? Primeiramente, vamos falar sobre o dia de lançamento do jogo. Já não saiu hoje, nem ontem, mas eu não tinha trazido pra vocês. E caso alguém não saiba, realmente, o jogo será oficialmente lançado no dia 29 de setembro, tá, rapaziada? Dia 29 de setembro é um dia bem comum que a IE Sports costuma fazer o lançamento do FIFA. É por essa data, ali, pelo dia 30, pelo dia 29, pelo dia 1º de outubro, no máximo, né, cara? Então, sim, dia 29 de setembro ocorrerá o lançamento oficial completo do FIFA. Bom, mano, mas se eu quiser jogar o jogo antes, já eu falava pra você como é que você faz pra jogar o jogo antecipadamente, tá, cara? Antecipadamente, alguns dias antes, como é de prática de acontecer. Mas, sim, foi confirmado hoje que o Haaland, Haaland será o Coverstar, será o garoto propaganda do EAFC 24. Muitas pessoas esperavam o Mbappé por mais um ano, né, cara? Mbappé que tá em muita evidência, dizendo, desde a versão 19, de versão 20, 21, 22, né? Desde a versão 20, que ele é o garoto propaganda do FIFA, né, cara? Foram três versões à frente do Coverstars do FIFA, né, cara? Só que dessa vez, eles irão mudar o nome de quebra também, vai mudar o garoto propaganda, e será o Haaland. Eu acho bem estranho, né, cara? É como se de um ano pro outro, vocês mudarem do Cristiano Ronaldo pro Mestre. Então, eu acho, assim, um pouco de trairagem, né? Já que é a nova... a nova... Eu não sei se não vou falar a nova rivalidade, porque Manchester City, PSG, não tem tanta rivalidade assim. Mas é os dois novos jogadores da nova geração, né, cara? Ele é o lado do Vinícius Júnior também. Então, cara, eles mudaram a cara dura do Mbappé pro Haaland. Não sei o que aconteceu pro Mbappé não ser mais o garoto propaganda do FIFA. Não sei se foram questões contratuais, questões de negociações, pra eles abrirem mão do Mbappé e ser... Só que isso sim, nós já sabemos, tá, rapaziada? Haaland será o garoto propaganda, se tampará os menus do jogo, as capas e tudo mais. Vamos ver como é que vai fazer, né, cara? A EA Sports vai conseguir deixar o menino Majin Buu bonito, né, cara? Essas capas, eu estou também ansioso pra isso, pra ver como é que eles irão trabalhar os designs do jogo. Já que também o Manchester City é um time parceiro da EA Sports, vai ficar bem legal todas essas artes em parceria com o Haaland, né, cara? Com o Erling Haaland. Beleza, já vemos o garoto propaganda, como eu falei pra vocês, o dia também, nós já sabemos. E agora eu vou falar pra você como é que você faz pra jogar o jogo antecipadamente, tá, rapaziada? Que sim, temos detalhado aqui pelo Foodzone, que irá rolar a EA Sports FC Clubhouse, né, cara? Clubhouse, que aparentemente, sim, pra você que quer jogar o jogo antecipadamente, cara, você poderá ter acesso ao jogo basicamente uma semana antes. Ah, mano, mas eu queria jogar meses antes. Não, infelizmente, como vocês sabem, a EA Sports lança mais demo e será assim pras próximas versões, eles não mudarão mais, né, cara? Porque demo era algo que não tinha tanta vantagem assim pra eles financeiramente, né, cara? Eles conseguiriam, você conseguia lá na loja do jogo quando era lançado, baixar gratuitamente, testar ali o modo partida rápida. Só que o EA Play, como vocês sabem, você consegue ter acesso ao jogo completo por 10 horas. Só que aí você teria que pagar um plano, pode ser o plano mais simples, o plano mais barato. Da EA Play pra conseguir ter acesso às 10 horas do FIFA, né, cara? E aparentemente, vocês poderão ter acesso no dia 22 de setembro. E também comprar a versão Ultimate, que é a versão mais cara do jogo, também terá o jogo sendo lançado oficialmente nesse dia, né, cara? Aparentemente, saíram nos mesmos dias. Caso você queira comprar a versão mais barata, você pra ter acesso ao jogo, pelo menos por 10 horas, pra poder estar jogando somente no dia 22 de setembro, né, rapaziada? Então, assim, vai demorar um pouco. O jogo terá o seu trailer oficial, tá, rapaziada? O jogo terá o seu trailer oficial saindo no dia... Foi confirmado que sairá no dia 13 de julho ou 14 de julho, eu vi, mas eu não me lembro exatamente. Mas dia 13 a 14 de julho, eu vi duas fontes. Uma falando que será no dia 13, outra falando que será no dia 14, mas semana que vem, o que sabemos é que é semana que vem, ou na sexta ou no sábado, sairá o novo trailer do FIFA, tá, rapaziada? Sairá o novo trailer no dia 13 ou no dia 14. Então, eu estou muito ansioso pra ver o que a esporta vai fazer, né, cara? O que a esporta vai fazer, o que vai liberar pra nós, se vai ser algo bacana, se vai ser algo que vai encher nossos olhos, se vai ser mais do mesmo, o que você acha que vai acontecer? Mas você acha que a esporta vai caprichar? Deixa aqui nos comentários. Bom, rapaziada, vou ficando pra aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas notícias. Até a próxima e falou!